Olá, curados! Estou aqui no meu último vídeo da temporada, um vídeo super especial com os meus doutores, doutor Renato Castro, doutora Renata Lírio e também uma surpresa maravilhosa, o meu doador que vocês tanto perguntam, vai participar aqui com a gente hoje nesse bate-papo incrível sobre doação de medula com doador internacional. Se eu fosse você, não perderia porque o vídeo está de verdade incrível. Vem com a gente! Então, curados, para quem não sabe da minha história, eu transplantei em 2018, eu fiz um transplante autólogo e logo em seguida o câncer retornou e eu precisei fazer um transplante halogênico com doador internacional. E é esse o assunto aqui do nosso vídeo hoje. Então, começando com a doutora Renata. Doutora Renata, muito obrigada por participar aqui com a gente. Para quem não sabe, a doutora Renata é a minha médica acompanhante, uma pessoa super especial aí no meu tratamento e aguenta até hoje. Para a gente começar, doutora Renata, explica para a gente como é que funciona a inscrição de um paciente brasileiro num banco de medula internacional. Obrigada pelo convite. Eu fico muito feliz de estar aqui participando com você, vendo você tão bem, depois de tudo pelo que você passou. Como é que funciona isso? Quando um paciente tem indicação de fazer um transplante halogênico, o médico assistente inscreve esse paciente no REREM, que é o Registro de Receptores de Medula Óssea. E a partir daí, é feita uma busca nos bancos. Essa busca é feita de forma automática, tanto no banco nacional quanto nos bancos internacionais. Então, é o próprio Redome quem ajuda nessa busca. Uma vez que sejam identificados possíveis doadores, essa informação é passada para o médico assistente, que define de acordo com a compatibilidade do HLA e características clínicas, como sexo, idade, e alguns exames laboratoriais, qual é o doador de medula mais indicado para aquele paciente. É importante a gente ressaltar que, atualmente, não é possível inscrever pacientes com diagnóstico de linfoma no REREM. Isso mudou tem alguns anos. Então, especificamente para quem tem linfoma, se esse paciente não tem um doador aparentado, a gente tem que procurar um doador ápido idêntico, que seria pais, né, se o paciente não é muito idoso, ou filhos, se o paciente já tem mais idade. Mas o tipo de transplante que você fez, que é um doador não aparentado, infelizmente, para os pacientes que têm linfoma, atualmente, ele não é disponível. Nossa, que notícia, doutora. Infelizmente, mas tem alguma outra linha de tratamento, além da quimioterapia? Então, o transplante hologênico ainda é uma opção curativa para os pacientes jovens, né? Então, se o paciente não tem um doador aparentado, como era o seu caso, não tinha um rimão compatível, a gente poderia ter usado seus pais, que é uma possibilidade de transplante hologênico, mas com um pouco mais de cuidado, porque ele requer mais imunossupressão e mais riscos de infecção. Então, seria uma possibilidade. A gente sabe que a maioria dos pacientes que têm linfomas de alto grau são pacientes mais idosos, né? A média de diagnóstico é acima de 60 anos. Então, nesses pacientes, nem sempre o transplante hologênico vai ser uma opção. Ele acha que ele tem o seu papel em pacientes jovens, como você. E com o advento do carticel, né? Que chegou no país e, se Deus quiser, em breve vai estar disponível aí para muitos pacientes. Pois é, pode ser que a gente não precise do halogênico em muitas situações. No seu caso, por exemplo, você seria uma candidata a fazer o carticel se ele estivesse disponível naquele momento. Super importante. A gente tem falado muito aqui nos vídeos da Abrale sobre o carticel, e realmente é uma alternativa que está vindo com tudo para ajudar os nossos pacientes. Doutor Renato, muito obrigada por juntar-se a nós aqui dessa manhã. Obrigada aí por todo o carinho a todos vocês, né? Você e a doutora Renato que cuidaram de mim com tanto carinho durante esse processo. Continuando aqui nessa conversa, os mesmos critérios que a gente aplica para um doador de medula aqui no Brasil, são os mesmos aplicados para o doador internacional? São muito parecidos, Amanda. Tem algumas diferenças entre os registros, algumas diferenças que são estratégicas e que levam em conta também as especificidades de cada país, né? Então, por exemplo, o Redome agora no Brasil, ele inscreve novos doadores na faixa etária entre 18 e 35 anos. O motivo disso é porque o acompanhamento é longo, né? Existe um custo para agregar esses doadores ao registro de tipagem, HLA, que é o exame de compatibilidade essencial para um transplante de medula, que é um exame que é custado pelo SUS e é um exame caro. Existem também questões em relação à vida do doador, né? Então, o doador é mais eficiente, é o melhor doador, o quão mais jovem ele for. Então, considerando que ele pode ficar no registro inscrito durante uns 25 anos, tendo entrado o mais jovem, é uma decisão de alocação de recursos estratégicos do Redome colocar essa limitação para novos doadores de até 35 anos. Alguns registros internacionais seguem isso, alguns são mais flexíveis em relação à idade, mas o mais importante, além desse critério da idade, é que a pessoa tenha boas condições de saúde, esteja gozando de uma boa saúde, não tenha uma doença infecciosa grave que possa ser transmitida através dessa doação de medula, dessa doação de células e que também não seja portador de câncer ou de alguma outra doença hematológica mais severa, maligna. Então, esses são os critérios brasileiros que correspondem a maior parte dos critérios internacionais, com algumas pequenas diferenças locais. O brasileiro também, por exemplo, vai fazer um exame na hora de confirmar o doador para doenças de chagas, coisa que não acontece com o potencial doador que é da Europa ou dos Estados Unidos, porque essa não é uma doença prevalente nesses países, onde não ocorre transmissão. Então, são essas especificidades locais, mas de uma forma geral, os critérios são muito parecidos. Super importante, eu já aproveito para deixar aqui para você que está assistindo o nosso vídeo, não deixe de se inscrever no banco de medula, como doador no banco de medula óssea, é muito importante, eu estou aqui para provar isso, meus médicos estão aqui também para comprovar isso, quantas pessoas são salvas por doadores que às vezes nem nos conhecem, como é o meu caso, né? Doador de outro país, e é super importante, às vezes com uma ação super simples, você pode ajudar a salvar uma vida e a vida de toda uma família. E doutora Renata, quando é encontrado, alguém sempre me perguntam isso, tá? Essa pergunta chove aqui no Abrário, no meu Instagram. Quando é encontrado um doador compatível em outro país, como é feita essa logística? Sempre me perguntam, mas ele veio da Inglaterra para cá para doar? Quanto tempo que demorou para chegar essa medula aqui do Brasil? Como foi isso? Então explica para a gente um pouquinho dessa logística. Então, Amanda, uma vez que é identificado um doador internacional, esse doador é contactado pelo Hemocentro mais próximo da casa dele, da região, da cidade onde ele mora, e ele faz um exame confirmatório, né? Para ter certeza de que aquela compatibilidade HLA está correta, e num segundo momento ele é submetido a alguns exames, como se fosse uma avaliação clínica e uns exames como se fosse um risco cirúrgico, né? Como o Renato falou, é importante a gente ter certeza que essa pessoa é saudável, tanto para não estar submetendo a nenhum risco a vida do doador, e para a gente garantir que essa medula que o paciente está recebendo é saudável. E aí a coleta é realizada nesse Hemocentro próximo da região do paciente. A data é definida de acordo com a disponibilidade do Hemocentro e a logística que vai dar o período do transplante do paciente. Então essa coleta é feita nesse Hemocentro, e essa medula é transportada para o hospital onde o paciente está internado, tá? Esse processo, desde a identificação do doador até a gente ter a medula para a infusão, dura em torno de três meses, né? É um período que não é curto. Então quando a gente está diante de doenças mais agressivas, isso pode ser um desafio, né? Tem pacientes que no momento em que precisam do transplante, a doença tem uma alta carga tumoral, é uma doença mais agressiva, e a gente não tem esses três meses para esperar. No seu caso, você tinha um linfoma que era refratário, quimioterapia, né? Como você mesma disse, além da quimioterapia, você fez o transplante autólogo que não conseguiu frear a doença, e a gente conseguiu com imunoterapia, com a NCD30, deixar o teu linfoma estável, enquanto a gente te preparava para o transplante, essa medula chegava. Mas nem todos os pacientes têm uma terapia-alvo que possa ser utilizada. Então em alguns pacientes, a gente não consegue chegar ao transplante por conta desse período. É importante a gente ressaltar aqui que toda essa logística também, né? Não é o doador que vem de lá, né, doutora? Porque todo mundo tem tempo, todo mundo tem tempo. Será que o doador sai lá do outro país e vem para cá? Vem de avião mesmo. Isso. Quanto tempo, doutora, demora do avião de lá para cá? O meu que foi da Inglaterra, quanto tempo, mais ou menos, em média, que demorou? Isso é rápido. Antigamente, esse transporte era feito por um médico de algum dos centros credenciados ao redome, e hoje em dia existe um serviço de courier. Então, uma vez coletado esse material lá no hospital, né, de origem, onde o doador está sendo avaliado, esse material já entra no avião. Então, se ele vier da Europa, 8, 10 horas de voo, passa pelo... tem que passar pela, né, uma área específica do aeroporto, que é material biológico, tem toda uma questão aí específica, e aí vem direto para o centro. Então, 10, 12 horas, depende exatamente do local. E se você está gostando desse vídeo, não deixa de se inscrever aqui embaixo no canal da Braly e seguir a Braly nas redes sociais, arroba Braly Oficial. Doutor Renato, como é que é feita essa quebra de sigilo? Eu já falo aqui de antemão que eu tive que esperar dois anos. Isso não se faz, entendeu? Pelo menos eu consegui conhecer o meu doador. Pelo menos eu consegui conhecer o meu doador, né? Porque acho que quando tem doação de órgão, né, não é possível você quebrar esse sigilo. Se a gente tem dúvida em relação à questão da medula, a gente pode, né, fazer essa quebra. Para a Inglaterra foi dois anos, mas conta para a gente como é que funciona no Brasil, em geral, como é que funciona aí. Olha, Amanda, em órgãos sólidos não é possível, porque, de uma forma geral, o doador é um doador que faleceu, né, um doador cadáver, né, que estava em morte cerebral e, portanto, a família concorda em fazer a doação dos órgãos. Agora, na medula ósseo é possível porque os doadores estão vivos, né? Então, as regras atuais do Redome dizem que, a partir de 18 meses, se houver mútuo acordo, né, se o receptor tiver interesse em conhecer o seu doador e o doador tiver interesse em se revelar para o receptor, eles fazem essa ponte e introduzem, assim, essa apresentação entre os dois, né? A partir dos seis meses já é possível existir algum tipo de comunicação por correspondência. Então, são e-mails sem nenhuma identificação de origem, né, ou cartas sem identificação de origem também, que são enviadas para o seu doador através do Redome. Isso pode ser feito entre seis meses e 18 meses pós-transplante. E, a partir de 18 meses, quando existe esse mútuo acordo, ambas as partes assinam um termo de consentimento e, a partir daí, é feita a revelação através do Redome, identificando a preferência de cada uma das partes, marcar um encontro presencial, ou então pode estabelecer a troca de e-mails também, revelar o destino, o endereço de e-mail de cada um deles. Ai, é uma emoção que eu não sei explicar, assim, quando eu recebi o e-mail do Redome com o nome da pessoa que ajudou ali a salvar a minha vida, é um sentimento indescritível, assim, parece que é a materialização de algo muito distante, né? Porque a gente imaginar alguém de outro país fazendo uma doação, então, assim, é um sentimento incrível. E eu demorei um pouquinho para entrar lá com a solicitação de quebra de sigilo, né? Então, vocês que transplantaram, estão aí assistindo ao nosso vídeo, já entrem, porque é incrível você conhecer essa pessoa. E no meu caso, então, que o Jacob é a minha versão feminina, masculina. Nossa, é muito bacana, assim, o contato que a gente tem, a troca, assim, a troca das famílias, né? A gente vai entrando um na família do outro e parece que é algo realmente divino, assim. A ciência ajuda muito, a ciência é super importante na nossa vida, mas a gente sabe que tem coisas que a gente não explica, né? E um doador compatível em outro país é um caso desse. E o Jacob realmente é um 100, né? Como eu chamo, assim, meu 100% match. Então, sem inglês, né? 100, a gente se chama, assim, realmente foi o encontro. E eu queria fechar aqui pedindo as considerações finais de vocês. Doutora Renata, deixa a sua mensagem final para os pacientes que estão nos assistindo. Esse é o nosso último vídeo aqui da minha temporada na TV Abralho. E eu fico muito, muito feliz de encerrar ele junto com vocês. E a gratidão mesmo a você, doutora Renata, a você, doutor Renata, e eu queria que vocês deixassem aí uma mensagem final, começando pela doutora Renata. Os possíveis doadores, né? Pessoas que estejam vendo esse vídeo, que compareçam no Hemocentro, né? O INCA, aqui no Rio, o INCA, o Hemorrio, o Hospital Pedra Ernesto também, né? Ou em qualquer cidade. E sejam candidatos a doador de medula para poder ajudar aí muitas pessoas que se beneficiam aí desse tratamento. Doutor Renata. Amor, foi muito bom participar dessa conversa e te ver depois de tantos anos, né? E ver que você está tão bem assim. E nessa luta também junto da Abrale, que é muito importante. A gente acompanha o trabalho da instituição e vê como isso é fundamental para tantas conquistas que foram conseguidas aí junto com a Abrale, de direitos de pacientes portadores de linfomas e leucemias. E parabéns, viu? Pelo trabalho, pela sua trajetória de vida que eu acompanhei durante uma parte foi sempre de muita superação e de muita luta, né? E que você agora está ajudando outras pessoas também portadoras de linfomas e leucemias. Estou super emocionada e muito grata mesmo a Deus e a vocês dois, que são super importantes na minha trajetória, por terem acreditado em mim e na minha sobrevivência e por ter feito com todo carinho, com todo cuidado, esse processo, passado por esse processo junto comigo, junto com o Filipe, meu marido, está aqui hoje, bem, podendo fazer essa entrevista com vocês e ajudar outros pacientes. É muito gratificante. Eu só tenho mesmo a agradecer a vocês, agradecer a Abrale por essa oportunidade, que a gente continue seguindo aí, que muitas pessoas ainda possam ser curadas através do tratamento, através do transplante, do carticel, o que seja, mas que a gente possa continuar tendo médicos assim, que se importem, que cuidem dos pacientes, que sejam empáticos, que isso é muito importante para quem está do lado de cá. Hoje nós temos a presença ilustre, além dos meus médicos, do meu doador, meu 100, que está aqui do meu lado e fico muito, 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 muito feliz de recebê-lo aqui. Todo mundo me pergunta sobre o Jacob e hoje ele está aqui com a gente para tirar algumas dúvidas de vocês. Então, Jacob, obrigado por nos juntar hoje. É um prazer ter recebido você aqui. Então, para começar, Jacob, como foi? Conte-nos, como foi a sua donação? Sim, foi bom, foi muito mais simples do que eu pensava que fosse. Obviamente, você ouve que vai ser uma louca procedura. Foi, na verdade, realmente simples, realmente doloroso. E eu, basicamente, just sat lá e assisti a toda a sezão de Stranger Things e então donati. Então, é, realmente fácil. Então, como eles encontram você para colocar você na banca? Como foi? Então, eu registrei para, basicamente, estar no Terms Unregister com uma organização chamada Anthony Nolan. Eles vinham para o meu trabalho, e eles estavam fazendo isso. Então, eu pensava que eu signalei. E, sim, não estava realmente esperando ouvir dois meses que eles encontravam um match para mim. E, depois, eu fui e, obviamente, tivemos um monte de blood testes assim, e, sim, muito rápido, eu acho que tudo aconteceu. e, depois, depois de seis meses, eu estava donatando. E, depois, eles descobriam que você está 100% match, e, depois, eles convidam você para fazer a donação. É isso? Sim, sim, sim. Eles não me disseram que eu estava 100%, mas eles disseram que você é um bom match com alguém, me convidaram para fazer a donação. E, sim, eles não me disseram muito mais do que isso, então, a única informação que eu sabia era que era uma mulher, e, isso foi isso. Eu não sabia onde você estava baseado, ou algo assim. Você não sabia, você não sabia que eu sou do Brasil, no processo, não. Não. A única coisa que eu sabia sobre você, nessa parte do processo, é que você é um homem, e é de Inglaterra, é só isso. E, como foi para você saber, saber a pessoa que você ajudasse? Sim, obviamente, é muito bom, é maravilhoso finalmente te conhecê-lo. Eu estava perguntando, obviamente, eles me deixam você esperar dois anos no Reino Unido, não sei se é o mesmo Brasil, até que você possa ter contato. Então, eu estava e-mailing a minha pequena pessoa, dizendo, é que há alguma notícia? É que há alguma notícia? Mas eu não ouvi nada. E, eu acho que ela disse que não podia encontrar você no registro ou algo assim. Então, eu não me deixei de ter hope que eu ia te conhecê-lo, mas eu pensei, ah, se ela não quiser encontrar, ela não quiser encontrar. Mas, obviamente, eu recebi uma mensagem da Leslie dizendo, Amanda, eu quero estar em contato com você. Há muitos dias desde. sims. Eu estava muito louco sobre isso, por dois anos tentando descobrir quem você é. Eu estava realmente louco sobre isso, mas para mim foi indescribível. Foi realmente, realmente incrível conhecê-lo. Eu lembro no dia que falamos pela primeira vez, oh meu Deus, eu não sei como dizer meu nome. Ele se sentiu e eu realmente perdia, porque eu estava realmente emocionada. e eu não sei porque... eu sei como eu. É muito surreal. É impressionante, tipo, oh meu Deus, ele está aqui, ele está me. É verdade. Porque para mim, às vezes, eu acho que não é possível de Anglândia. Não, eles estão brincando comigo, não é possível. Mas você está aqui, isso é verdade. Você é meu 100. E eu tenho que dizer obrigado por tudo, Jacob. Obrigado. again, in a public way, porque eu sempre digo para você obrigado. Meu irmão, eu amo você e tudo. Por agora, eu só quero dizer algo para nossos pacientes. Não, você não precisa agradecer. Uma mensagem para nossos pacientes. Como eu? Sim, para certeza, você. Para as pessoas ser um donador como você, porque para certeza as pessoas podem salvar vidas. você disse a mim muito, como, obrigado muito por o que você fez. Mas eu quase não me mereço nenhum obrigado, mas eu não precisava de nada. Porque o que eu fiz foi, o processo de donador é tão simples, é tão fácil, é tão, tão saudável. Eu disse a você no tempo, se eu fosse fazer isso novamente, eu vou fazer isso em um heartbeat. Então, eu acho que o que eu digo para as pessoas que são são tão fáciles de fazer, e o impacto que você pode ter é tão grande, é um no-brainer para mim, você pode ter a oportunidade de encontrar alguém incrível no outro lado do mundo. É muito simples para o donar e é muito importante para nós, é muito importante. Você salvou minha vida, você ajudou a salvá-la minha vida. Eu vou fazer isso novamente no heartbeat. Sim, é maravilhoso pensar nisso e para mim, como eu disse, é incrível ter você aqui hoje com nossos pacientes em Abrali. Abrali é uma instituição que nos cuidam e ajudam pessoas com o câncer, então é um bom trabalho para fazer, para todos aqui. É muito simples, você pode salvar vidas, então é possível para você. Então, ir para uma instituição, aqui no Brasil é o Redome, e permanecer no banco, porque é muito importante, se você se juntar com alguém, será muito importante para a pessoa e para a sua família. Então, Jacob, eu estou aqui para dizer obrigado, obrigado novamente. Eu digo isso para você cada vez. Eu falei com meus médicos que você é minha versão humana, que você é realmente, realmente magico, por certeza, 100%, não é só uma brincadeira. Você estava preocupada, você estava tipo, quando eu vejo você, eu vou te abraçar, e as inglês pessoas não gostam de abraçar, e você vai pensar que eu estou louco, e eu estava tipo, não se preocupe com isso, estou louco. Como eu disse na minha carta, então eu vou ver você pessoalmente, então eu vou te abraçar muito, e eu pensei, oh meu Deus, ela é em Inglaterra, e como é que os brasileiros poderiam abraçar uma pessoa como você? Você é muito bonita e tigosa. E depois você me conhece e você percebeu, sim, ele vai estar bem. E você é essa pessoa como eu, com abraços, com sentimentos, e nós somos muito similares, por certeza. Você é um grande irmão de mim. Obrigada por tudo e por participar aqui conosco. Eu te amo e minha família te ama muito. Eu te amo também. E é isso, obrigado e tchau tchau. E eu agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até agora, é o meu último vídeo da temporada, estou fazendo isso, estou chorando aqui. Mas eu fico muito feliz, quero agradecer a vocês esses três meses que a gente passou junto. Foi muito importante para o meu crescimento e com certeza a gente aprende todos os dias aqui, principalmente com os vídeos da Braly, que são super importantes para quem está passando por um câncer. Então eu quero agradecer a cada médico que passou por aqui nessa temporada junto comigo. Agradecer a vocês que compartilharam, que assistiram os nossos vídeos. Continuem, continuem por aqui, se inscrevam no canal da Braly. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo no canal da Braly. Siga a Braly nas redes sociais, arroba a Braly oficial. Não deixe de seguir a Braly já, porque é muito importante, formação salva vidas. E é como eu sempre falo, as situações mais difíceis das nossas vidas, elas podem nos curar. E tenham certeza, o câncer cura. Um beijo para todo mundo e até a próxima.